Boa noite. Boa noite. Número de roubos no Estado aumenta 20% em julho. Aécio Neves compara o bom desempenho de Marina Silva nas pesquisas a uma onda nas eleições à presidência. A candidata do PSB quebra o silêncio e fala sobre a suposta irregularidade no empréstimo do avião que caiu com Eduardo Campos. Sede da UAB em São Paulo muda de endereço e agora funciona na rua Maria Paula. E chega a Londres o primeiro inglês infectado pelo vírus ebola. Dados divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo revelam aumento dos homicídios e dos roubos no Estado. Só no mês de julho quase 26 mil pessoas foram assaltadas em casa, no comércio, na rua, isso no Estado de São Paulo. O que representa alta de 12% em relação a julho de 2013. Na capital o aumento foi de 20%. Bem, o secretário de Segurança Pública, Fernando Grela, disse que esse é um problema nacional, já que o índice de roubos tem crescido em todos os estados brasileiros. Mas que em São Paulo esse índice elevado pode estar relacionado ao fato de que mais pessoas têm registrado o boletim de ocorrência, graças à facilidade de poder fazer isso pela internet. E São Paulo avançou muito na questão dos registros de roubos pela internet. O resultado que temos agora, fechado o mês de julho, é que em todo o Estado 41% das ocorrências de roubos foram feitas pela internet. E na capital, 48%. Se nós não tivéssemos a delegacia eletrônica, pela previsão que fizemos, esse aumento não seria de 12,6% em todo o Estado, e sim de 5%, observada a tendência e os números históricos. Os homicídios subiram 6,75% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já os latrocínios, que é o roubo seguido de morte, caíram 35,4%. A candidata Marina Silva quebrou o silêncio sobre a suposta irregularidade no empréstimo para a compra do avião que caiu com o Eduardo Campos. Ela disse que o PSB vai divulgar as informações em breve. A candidata cumpriu a agenda em São Paulo e visitou a Bienal do Livro. Foi a tarde do selfie. Crianças e jovens cercaram a candidata à presidência pelo PSB para tirar fotos. Nos corredores da Bienal, ela e o deputado Beto Albuquerque, que disputa a vaga de vice pela legenda, tiveram dificuldades para andar e ver os lançamentos das editoras. A ex-senadora diz que fez questão de visitar a feira como sinal de prioridade à educação em um eventual governo dela. A nossa visita à Bienal do Livro é exatamente para que a gente possa deixar bem claro que a educação tem dois processos. Um é aquele da formação na escola, na idade certa, da forma certa. Por isso defendemos a educação de tempo integral. E a outra é aquela que é exercida pela comunidade escolar, que envolve também os familiares. Depois de visitar alguns estandes aqui na Bienal do Livro de São Paulo, Marina Silva tentou novamente não falar sobre a contratação do avião que matou Eduardo Campos. Mas pela primeira vez, ela comentou o assunto. A Polícia Federal investiga a possibilidade do jato ter sido comprado com recursos de Caixa 2 de empresas ou da própria sigla. O candidato à vice tentou novamente, como nos últimos três dias, poupar Marina Silva. Mas ela cedeu a pressão e quebrou o silêncio. Nós queremos que sejam dadas as explicações de acordo com a materialidade dos fatos. E para termos a materialidade dos fatos, é preciso que se tenha o tempo necessário para que essas explicações tenham a devida base legal. As suspeitas de crime eleitoral surgiram porque a campanha do PSB não apresentou à Justiça nenhum documento com explicações sobre o pagamento das despesas com a aeronave. A lei exige que o custo de todas essas operações do jato seja informado pelo partido à Justiça Eleitoral. Aécio Neves cumpre a agenda no Rio de Janeiro e compara o bom desempenho de Marina Silva nas pesquisas a uma onda nas eleições à presidência. O candidato à presidência do PSDB visitou o Centro de Comércio de Rua do Rio de Janeiro. Aécio entrou em lojas e cumprimentou os eleitores. Em entrevista a uma rádio local, o ex-governador de Minas Gerais comparou as eleições ao mar e o desempenho de Marina Silva a uma onda. Para o candidato, as próximas pesquisas trarão um quadro mais real das eleições. Um levantamento recente do Datafolha mostrou que a candidata do PSB tem 21% das intenções de voto, enquanto a Aécio tem 20%, configurando o empate técnico entre os candidatos no primeiro turno. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Há uma semana, conhecida a pesquisa Datafolha, dizíamos que Marina Silva iria subir ainda mais. E ela vai subir muito, como veremos nas pesquisas de amanhã e quarta. Marina sinalizava também a estratégia de conversar diretamente com o eleitor comum, digamos assim. Está cada vez mais claro o que ela faz e assim fará. Já a conversa pública com eleitores poderosos, por hora que façam outros em seu nome. Assim, ela se preserva e resguarda a aura do novo para a conversa com o eleitor comum. Neca Setúbal, uma das herdeiras do Banco Itaú, diz que Marina daria autonomia formal ao Banco Central. Isso é música para os ouvidos do mercado financeiro. Marina tem históricas diferenças com o agronegócio. O vice, Beto Albuquerque, é escalado para procurar Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura no influente setor. É obscura a história do empréstimo ou compra do jatinho que caiu e matou Eduardo Campos e companheiros? Quem responde por isso é o Beto, é o PSB, nunca Marina. Como e com quem uma coligação que hoje tem apenas 30 deputados e 4 senadores vai governar? Marina vai propor desde já a indispensável reforma política? Por hora, em nome dela, Eduardo Jarnetti diz que Marina quer Lula e Fernando Henrique como aliados no governo. Uma coisa seria fazer uma espécie de pacto, ao menos em torno de alguns itens, depois de uma profunda reforma. Outra é o entendimento agora via cúpulas. Óbvio que isso não acontece assim e todos sabem. O gesto é, mais uma vez, sinalização direta para o eleitorado. Com isso, Marina reafirma seu discurso de superação da dicotomia PT versus PSDB. Todas as candidaturas carregam interesses contraditórios e armadilhas. Mas nessa relargada, Marina vem tendo uma vantagem. Dilma e Aécio não querem piscar antes. Ninguém quer ser o primeiro a apontar e enfrentar as contradições de Marina e do PSB. Enquanto isso, Marina agradece e avança. Boa noite. A seguir, chega a Londres o paciente inglês infectado pelo vírus ebola. E o AB de São Paulo muda de endereço. Sede que funcionou por 60 anos na Praça da Sé, agora fica na rua Maria Paula. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de tubos e conexões no Ipiranga, Zona Sul. O fogo atingiu a fábrica na rua Urutaguá por volta das 10 da noite e se alastrou rapidamente destruindo todo o depósito. Cerca de 70 bombeiros controlaram as chamas duas horas e meia depois. Segundo testemunhas, várias explosões foram ouvidas no local. Suspeita-se que o fogo tenha sido provocado pela queda de um balão. As causas do incêndio serão investigadas. Não houve vítimas. Depois de quase 60 anos, a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo muda de endereço. A antiga sede ficava na Praça da Sé e agora funciona na Maria Paula. O prédio de 12 andares na rua Maria Paula com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio no centro da cidade é da década de 50. O projeto de reforma e revitalização da fachada levou dois anos e foi feito todo com recursos do Conselho Federal da OAB. É a primeira vez que a sede muda de lugar depois de 60 anos em um prédio na Praça da Sé, também no centro da capital paulista. Lá no antigo prédio, ainda acontecerão cursos e programas de qualificação de advogados. Na cerimônia de inauguração da nova sede, nesta manhã, estiveram presentes o vice-presidente da República, Michel Temer, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Atualmente, a Ordem dos Advogados do Brasil tem 350 mil advogados inscritos. Todo o estado de São Paulo começou a semana em alerta para a baixa umidade do ar, com índices entre 10% e 20%. Mas a chegada de uma frente fria melhora essa situação. Vamos ver em detalhes a previsão para esta terça-feira com Mariana Armentano. Segundo os meteorologistas, uma frente fria que se formou no sul do Brasil, começa a avançar em direção ao sudeste, aumentando a nebulosidade e também a umidade do ar. Amanhã, a frente fria provoca o aumento de nuvens e chuva pela manhã, no sul e no oeste do estado, mas à tarde o tempo abre e ainda faz muito calor. Máxima de 28 graus em Presidente Prudente e de 29 em Presidente Bernardes. No norte, tempo firme e muito quente. Máxima de 31 graus em Franca, 32 em Barretos e 33 em São José do Rio Preto. Na região de Bauru e no leste do estado, incluindo a capital, as nuvens aumentam, mas não chove. Máxima na casa dos 30 graus lá na região de Campinas. Aqui na capital paulista, o tempo vai mudar e o calor vai diminuir com o decorrer da semana. Amanhã, máxima chega aos 28 graus. Na quarta, já cai para 25 com chances de chuva pela manhã. E na quinta-feira, tempo fechado com mínima de 13 e máxima prevista de 22 graus. Epidemia de ebola. O avião procedente de Serra Leoa com o britânico infectado chegou a Londres. O paciente que não teve o nome divulgado foi encaminhado para a área de isolamento do Royal Free Hospital, na capital inglesa. Em comunicado, o Departamento de Saúde do Reino Unido afirmou que ele não está gravemente doente, mas que decidiu trazê-lo de Serra Leoa para dar continuidade ao tratamento. E na Libéria, morreu hoje um dos três médicos que recebiam uma droga experimental para a cura do ebola. Desde o início do ano, a febre hemorrágica já fez mais de 1.400 vítimas. Os países mais atingidos são Guiné, Serra Leoa e Libéria. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rolifon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. O ministro do esporte, Aldo Rebelo, debate ideias em hora do voto. Hoje, meia-noite. Assista agora, Todo Seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho